Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Como Doutrinar os Espíritos, um livro escrito por Wanderley Pereira e nosso manual diário para a gente entender como essas coisas funcionam da melhor maneira possível. E hoje temos duas perguntas. A primeira é a seguinte. Como se comportar, contudo, nas situações em que essas entidades se apresentam como preto velho, índio ou caboclo, na condição de colaboradores e até mesmo orientadoras de determinados núcleos de encarnados que se autoproclamam espíritas, mas não cumprem as orientações mediúnicas deixadas por Allan Kardec nas obras da doutrina? E aí tem outra pergunta que fala a seguinte. E como encarar as entidades que se apresentam como índios e se proclamam às vezes protetoras de determinadas pessoas? Boa pergunta, né? Então vamos à primeira. Vamos recapitular, né? Para a gente não se enrolar. Como se comportar, contudo, nas situações em que essas entidades se apresentam como preto velho, índio ou caboclo, na condição de colaboradoras e até orientadoras de determinados núcleos de encarnados que se autoproclamam espíritas, mas não cumprem as orientações mediúnicas deixadas por Allan Kardec nas obras da doutrina? E aí, gente? Vamos à resposta. O espírito Manuel P. de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, narra a belíssima história de renúncia de Emerenciana, uma antiga fidalga de minamarquesa, que depois de insuflar a guerra e a morte, reencarna na África, sofrida, com o ex-marido e o ex-filho, para purgarem juntos na escravidão, o passado de orgulho e prepotência. Aí ainda jovens foram traficados para o Brasil, situando-se na Bahia. O filho rebelde desencarna assassinado e, na erraticidade, se converte num vingativo, Exu. Ela, aceitando a corrigenda, progride e termina em Pernambuco, separada forçosamente do marido. Voltando ao plano espiritual, volta-se mais uma vez para ajudar o filho, agora reencarnado, em condições aflitivas de perturbação espiritual. Com esse objetivo, e por gratidão às experiências dolorosas da escravatura, que lhe valeram o progresso, ela assume a condição de mentora espiritual, junto a um médium, apresentando-se como entidade do sincretismo afro-brasileiro, numa casa de atendimento caracterizada pela prática de todos os rituais correspondentes. Sobre seu primeiro contato com essa entidade, Manuel P. de Miranda descreve, e aí abre aspas para citar o Manuel, não é? Depois de saudar-nos, utilizando-se de linguagem diferente, o grifo é nosso, daquela em que se expressa através da psicofonia, foi-nos apresentada pelo Dr. Bezerra. A referida aqui é ao espírito Bezerra de Menezes, que propiciava os estudos ao autor espiritual da obra. Ao final de algumas orientações psicofônicas que a mentora da casa proporcionou através do médium, em linguagem típica, Manuel P. de Miranda concluiu que, abrindo aspas, as elucidações apresentadas, apesar da linguagem forte, estavam perfeitamente concordes com os códigos da doutrina espírita e seguiram a linha do pensamento evangélico. Fecha aspas. Nesses casos, se a entidade é esclarecida e apenas a forma exterior de conduzir a orientação, que é diferente, temos que considerar a estratégia utilizada para alcançar o nível de entendimento do grupo social em que o espírito atua. E nessa história, é o próprio doutor Bezerra de Menezes quem esclarece. Os espíritos, portanto, avançam conforme as motivações que os estimulam. Muito legal, né? E aí tem a segunda pergunta. Como encarar as entidades que se apresentam como índios e se proclamam às vezes protetoras de determinadas pessoas? E aí tem a resposta que é a seguinte. Allan Kardec nos informa através de um evangelho segundo o espiritismo no seu capítulo 28, item 11, que além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que são de ordem menos elevada, mas que nos assistem também com seus conselhos, etc. Eles estão entre os nossos amigos, parentes, ou até pessoas que não conhecemos na existência atual. A esse propósito, a médium Ivone, a Pereira, nos fala de uma entidade que guardava, às vezes, dos espíritos perseguidores, que a guardava, né? Ela protegia a Pereira, a Ivone Pereira, dos espíritos perseguidores, nos desdobramentos que ela tinha durante o sono. Era um índio brasileiro, mas que falava em linguagem normal como a dela. Por insistência da médium, ele se revelou seu parente em outras encarnações. E, para surpresa dela, contou que fora antes civilizado em outras plagas, de onde mantinha com ela ligações espirituais. Reencarnou como índio no Brasil, como punição pela longa série de erros e infrações cometidas contra as leis de Deus. Segundo ele, ser banido para as matas é o equivalente ao banimento para mundos primitivos. A médium quis saber, então, como explicar o fato de ele já ter sido um civilizado encarnado e conservar ainda hoje uma configuração indígena tão primitiva. Não já seria tempo de porrigir os complexos mentais ou a aparência indígena seria uma preferência às das antigas existências odiosas que o levaram ao banimento. Ele se explicou com outra pergunta. Como parecer a mim mesmo ou a outrem com a personalidade de um déspota, um tirano, um acelerado, um traidor. É importante, portanto, o conhecimento aliado à experiência e à caridade para superar contradições e dúvidas pela supremacia do bem. O tempo, a paciência e a sinceridade são técnicas infalíveis na elucidação da verdade. Olha que lindo! Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.